Bom dia pessoal, estamos falando aqui direto do Clube Jaraguá, terça-feira, dia 21 de fevereiro. Amanhã, quarta-feira de cinzas, clube fechado para manutenção e limpeza. Dentro do nosso calendário cristão ocidental, a quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da quaresma, tendo como simbolismo uma reflexão para a mudança de comportamento e a consciência da efêmera fragilidade da natureza humana perante a morte e perante a Deus. Essa tradição surgiu no Oriente Médio, entre os cristãos, onde eles recebiam cinzas na cabeça, buscando o melhor comportamento perante a Deus, para minimizar todos os problemas que eles enfrentaram no ano anterior e evitar que esses problemas aparecessem no ano futuro. Pessoal, se vocês pensam como eu, que aqui no Brasil a vida só começa após o carnaval e vai empurrando os problemas com a barriga para resolvê-los após a quarta-feira de cinzas, saiba, o nosso pesadelo começa amanhã e a realidade vem com tudo. Vou mandar a programação, venham para o clube. Valeu.